Opa prefeita! Opa, senta aí! Senta aí, tudo bom? Tudo ótimo, minha filha. E aí, o que é que manda? Muita coisa, né, no mundo acontecendo. Pensa numa correria, viu? Porque eu tô trabalhando demais. Sim. Sabe? Uma correria pra aqui, outra pra ali, outra pra lá. Logo que já estamos em cima do Natal. Natal, certo. Opa, Natal! E já decorou a cidade? Vale, você tá me lembrando disso agora. Tem que decorar, né, uma cidade grande dessa que a senhora mora, tem que tá toda iluminada. Ah! Os pisca-pisca mais modernos do mundo. Se a senhora quiser, olha, eu tenho um pacote especial, viu? Mas um precinho baixo, viu? Não, se preocupe, não. Porque a prefeitura tá sem dinheiro. Eu nunca fiz um orçamento alto pra senhora, a senhora sabe, né? É. Desde o tempo que a senhora era prefeita daquela outra cidade lá do interior, lembra? Certo. Então, sabe, tá em cima, né, as coisas ficam um pouquinho mais caras. É pra iluminar a cidade todinha, né? É. Me dê só um minutinho que eu vou falar aqui com meu sócio, eu volto já, tá certo? E aí? Me aguarde. Já sei que a facada vai chegar lá. Ela disse que tinha que iluminar a cidade todinha. Os eleitores pressionando e tal. Você acha que dá pra cobrar quanto, hein? Rapaz, em cima da hora assim você tem que cobrar pelo menos 50 mil, né? 50? Não vota não, né? E o senhor não tá doido? Ei, menina, ela tá aperreada. Se ela não ajeitar a cidade pro Natal, os eleitores pegam no pé. O Natal fez pelos 100. 100, né? Ah, é. Então pronto, pode deixar que eu falo com ela. Opa, prefeita! Voltei, prefeita! Ei! Tava reclamando o tempo, hein? Era, porque eu ainda tenho uma reunião. Não, fique tranquila que a senhora não vai conseguir um orçamento melhor que o nosso, não. Falei com o meu sócio, ele disse que dava pra fazer no barato com o melhor equipamento que tem, só que dando uma economizadinha pra ser as luzinhas brancas, essa bem bonitinha, e deixa descendo nas árvores, parecem as coisas que ficam mais lindas do mundo assim, ó. Fim do ponto que eu tô baixada. 200 mil. Você não cê tá doido? Que foi? Não tá vendo que a gente não tem 300 mil? Hum, e agora? Se você quiser, eu ainda fecho em 500. 500? É. Tá fechado. Começo quando? Mas ainda tem que eu ligar pra governadora. Pois tá bom, vai ligar, viu? 500, né? É 500. 500 eu faço, porque é 500, é 500, né? Tchau, amor! Eita, tá tocando aqui, eita. Oi. Alô? Oi, meu amor! Ha! Moçoró, Moçoró que eu amo! Diga, mulher, o que é que manda? Governadora, eu liguei porque estou precisando muito da senhora. Hein? Eu fiz aqui um alçamento pra iluminar Moçoró todinho. Sim, iluminar pro Natal, mulher, é bom. Olha, pensa num momento bom da gente desviar ou enfeitar a cidade. Vai, diga! Então, mulher, deixa eu falar pra você. O quê? Tá precisando de quanto, amiga? Aí os meninos pediram 800. Oh! Hein? Ei, minha filha, não é assim que a gente arranja 900 mil, não, mulher. Tenha calma, vá direitinho, viu? Fale agora, o que que eu digo a ele? Diga os homens aí que eu só dou um milhão. Não se fala mais nisso, tá certo? Pronto, fechou. Faça aí o pix. Ei, também não é assim não. Tem pix agora de última hora assim não, mulher. Calma que eu tenho que falar com o superior. É, o homo lá da cadeira lá, o Presida. Ah, tá bom, tá bom, tá fechado. Deixa com nós, que eu arrumo. Os homens tá fechado. Eu resolvo, mulher. Tchau, querida. Ai, que hoje eu discordo. Alô? Presida! Opa, minha governadora, boa tarde. O que que tu deseja? Então, rapaz, tô dizendo. Ei, esse período aqui, cê sabe, né? Tá chegando, tá chegando o povo aperreando. Negócio de enfeitar a cidade, o estado. Pois é, Mossoró me ligou, viu? Mossoró ligou. É a última cidade a se enfeitar pro Natal. Como sempre, tá atrasado. Mas se fosse praça, tava adiantado. Uhum. Não, mas tá tudo sob controle. Eles disseram lá que é só 5 milhões pra enfeitar a cidade, viu? 5. Você acha que a gente arranja 8 milhões assim fácil, é? Vamos fazer um negócio? Eu vou dar 10 milhões. Aí você resolva. Servido. Tá, então o senhor vai dar só 10, né? Tá, tá bom. Manda aí o dinheiro, viu? Eu vou falar com o meu ministro. Ixi Maria, vai falar com o ministro, é? Fica aí até as 4 da tarde que o meu retorno eu dou. Diga a ele que é porque a gente vai botar uns canduítos de ouro. É, porque um preço desse, né, meu filho? Vai. Fé no pai, vai dar certo. Fala, presidente. Chamou? Chamei. Chamei que o pessoal lá de Mossoró. Ih, já sei, já sei. Outra praça, né? Só da praça, claro. É difícil demais, viu, presidente? Difícil. Porque como é que a gente presta conta? Só com praça, praça, praça. Não, não. Deixa alguém na praça, não. É o quê? É iluminação para iluminar a cidade no Natal. Ah, essa parte eu gosto mesmo, velho. Natal é confraternização. A gente confraterniza com os outros, os outros com nós. Podinha solta, só desviando energia. Sim, mas deixa eu enrolar aí. Pode falar. Eles me pediram 15 milhões. Hein? 15 milhões. Eita. Ei, presidente. É assim, não. Onde é que a gente vai arranjar 18 milhões assim? E a lei de responsabilidade, presidente? Faça diferente. Faça diferente, ó. Liga pra lá e diga que a gente só faz por 50 milhões, viu? 50. Tá bom, tá bom. Pronto. Ei, assessor. Liga aí pra imprensa agora que a gente vai dar uma coletiva. É com muito orgulho que eu quero mostrar o orçamento do Natal em Mossoró. Quem vai dizer essa palavra é o ministro. Boa noite a todos, boa noite a todas. Foi com muito orgulho que a gente conseguiu calcular e de forma responsável aprovamos pra cidade de Mossoró iluminar no seu Natal recorde de economia 100 milhões de reais. Ninguém jamais na história da República fez uma iluminação de Natal tão barata quanto a nossa. Muito obrigado. Joao, eu tô até na minha bala. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.